Eu não sei porquê o meu coração é tão vagabundo E qual a razão... 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 Arrocha, arrocha, arrocha Deixa eu me engano que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Obrigado, meu querido! Vocês são maravilhosos! Até a próxima! Açaí de ar, açaí de ar Arrocha, arrocha Zeni do seu gostoso Viva aqui só pra me ver safadinho Ou canalizar a concorrência Tô aqui só de passagem Quando é que eu vou cantar lá no seu bar? A gente pode marcar qualquer dia Eu só preciso ver com a Dalva Se depender dela, meu amor Vai ser no dia de São Nunca Mas... Caridade Coisa boa ver você aqui assim Sozinho Disponível Recebeu uma valindade da canola, foi? Nada disso Eu só vim aqui ajudar a consolar um amigo Fala nisso Cadê aqueles dois? Ai, por amassar o doido do Cornelio Não sei onde é que eu fui passar com aquele homem, viu? Não sou portanto Não devia dizer isso Ele é gamadão e tu Antes não fosse Ó, eu não conheço bem Mas... Dizem que é boa pinta Cheio da grana Só dizem que é meio esquentado Pois... Eu queria um homem assim como tu, sabe? Justoso Gentil Companheiro Tu deve ter um colão enorme aí mesmo Essas pernas Além do L, não falha Que foi? Que foi? Ficou coradinho? Oh... Pior que eu adoro um homem acanhado Homem tímido e caladão Na cama logo fica safado e manta Ó, não é acanhamento não, viu? É que é só... É só... Que o quê? Oh... Que é isso, homem? Homem não pode negar fogo de mulher não, viu? Homem que nega fogo de mulher é porque não gosta da fruta Ah, ele... Eu gosto tanto que me lambuzo Mas eu não posso, Deusa Eu sou casado, Deusa É errado Pior que eu me amarro no homem fiel Apaixonadinha você me deixou 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 De riacho Quem é que der nesse cabra? Vai saber Primeiro tu agora ele Eu tô é feito Com essas minhas amizades, viu? Essa noite tá pra lá de esquisita Vamo embora daqui, vamo, vamo Ah, desgraçado Agora a Dalva vai ser linda Quem diria, hein? Vivi pra ver esse momento Com o corte certo Isso aqui vai ficar perfeito Não, não Não, não Não, não Você também Achei É O cheiro, o sabor do silêncio, quanto tempo eu não sei o que é isso. Quando esse bar abre, nem em para-caso cais opacionais, porque música é uma desgraça. Oh, Dalva, onde que tu põe a amarrar o teu jegue? Quando essa noite vindará, e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você, onde estará o meu amor? Será que bela como eu? Acabou a minha voz. Será que chama como eu? Será que pergunta por mim, onde estará o meu amor? Se a voz do vento responder, onde estou eu? Onde está você? É o vento da nova estação, Dalva. Que susto, Andréas. Traz sempre algum presságio. Quase me mata do coração. Não foi por conta da minha voz, eu tenho certeza. Não, não. Eu ando meio estranho esses dias. Deve estar com a espinhela caída. Alguma coisa. Tive até um sonho estranho esta noite. Oh. Sonhos sempre trazem algum significado oculto. É. Tu disse para mim uma vez que li o sol de chacará, né? É chacra. É. Bem que tu podia me fazer uma lei. E tu? Querendo ler comigo? Já vi que a coisa é séria, hein? Precisa mais não. Falei falar besteira. De nada, mulher. Tu já está aí. O que é que te consta? Uma nota. Tu cobra caro, viu? Ai, Dalva. A gente é conhecida. Depois tu me paga lá com a brecha. Tu sabe que o bairro é meu marido, né? Vocês são casados em comunhão de bens que eu sei. É. Tá, 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 tá. Se não for muito incômodo. Claro que não. Ó. Internaliza. Pensa no que tu quer resolver. Pensou? Agora corre. Agora corre. Doutor Baralho? Certo. Tira três cartas. E o que diz aí? C e C. A próxima. Tem o que aí pra mim? Pode ser. Não está batendo. A última. Bora, mulher. Desembucha. Meu coração vai sair pela boca. Olha. Dalva, tu tirou a carta da ruptura. Rupe o quê? Ruptura. Dalva. Eu sinto lhe dizer, mas algo de muito sério vai acontecer contigo. Ah, tu não ouviu não? Primeira vez que eu venho aqui e tu tiraste as cartas ruins? Ah, não, meu amor. Mexe de novo. Fora. Dalva, Dalva, Dalva. Não é assim que a coisa funciona. As cartas não mentem. Quando você tira a carta da ruptura, ela significa alguma coisa se quebrando na vida da pessoa, uma mudança muito drástica. Pois, se é isso, nem precisava ler. É o que eu mais vejo na minha vida. Putaria e desgraça. Nesse bar, só Deus sabe. É mesa voando, mesa quebrando. Olha, André. Passa bem, viu? Passa bem. Era só o que me faltava perder o meu tempo. E fala pra esse rebanho de cartas desse seu baralhão, hein? Cuidar da vida dos outros. Porque é a minha, meu amor. Por sinal... Ah, te lascar! Calou de boa! Calou! 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 Ih, que diabos deu nela, madrinha. Ah, já entendi tudo. É por isso que teu negócio não vai pra frente. Que nada. Essa aí tem assim o nome de São Tomé. Nem tudo que enxerga vê, nem tudo que vê enxerga. Enfim, um assunto mais importante. O rapaz que descobriu ser filho de traição... Pois é. Tá marcado pra amanhã. Pra hoje tem... Um agendamento do Cornélio. Cornélio? Aquele que quer fazer uma amarração pra ficar com a cantora. Olha... Ai... Desmarca isso. Ah, sim? Como assim? Hoje eu vou jogar só pra... Hum... Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que? O que? Estamos apresentando... Corações vagabundos. Sofrência de amor profundo em quatro estações. Voltamos a apresentar Corações Vagabundos Sofrência de amor profundo em quatro estações Corações Vagabundos Vem, toma aqui Boa Como vai senhor? Tudo bem? É proibido com ar de verde e sabedoria de dentro viu? E onde é que está a placa? Aqui ó, na minha cara Não está vendo? Estão lhe dizendo que é proibido fumar aqui no meu bar E se o senhor continuar? Vou pedir que se retire Então tu que és vinil do mar Pensei que isso aqui fosse um bar e não um ponto de travesti Não precisa saber dos lugares que o senhor costuma frequentar Olha a ousadia Sabe com quem está falando, franga Meu nome é Dalva Deixa apelidos por a gente da sua iguala Felita é meu marido E na ausência dele E na ausência dele, quem manda aqui Sou eu E pelo visto ele te deixa subir nas tamancas por aqui Não se faz mais cabra macho como antigamente Olha, moça Sei que o senhor está querendo assunto maturado Mas aqui não é motel E nem banco de braça Setor vai consumir Me traga um cortesão E uma poção de tripa frita Para abrir o apetite Porque eu vou deixar espaço Porque hoje à noite eu vou comer ovo de junê Pensei que o senhor guarda isso aí Pensei que eu estou com uma hora às dez Vá sem salver Vá sem salver Vá sem salver O senhor guarda isso aí, eu chamo a polícia. Bicho besta, mulher. Fique tranquilo, moça. A Grace Kelly aqui não lança chumbo grosso, hein, mulher, não. Só em homem safado. Ô, de casa! Ô, de fora! Tá me perseguindo, é, cabra? Não gosto de homem no meu encalco, não. Que prazer rebelo por aqui. Já eu não posso dizer o mesmo. Tu não veio me cobrar dinheiro não, é? Que isso, cabra? Jamais que eu faria uma coisa dessa. Tenho muito apreço por vossa imagem, por vossa senhoria, mas mudando de ação. Por que que eu faço por aqui? Tá tirando com minhas caras? Tu com meu bosta, rapaz? Não foi tu mesmo que disse que aqui era o lindo salafrário? Fala baixo! Tu quer viver envolvido? Honra essas dolas, covarde! Não foi tu mesmo que disse, cadê? Aquele codó todo arrondido, arrondando uma cheia quando me mostrou aquele vídeo. Fala baixo, homem. Pelo amor de Deus. A franga que eu te falei é aqui no estabelecimento. É aquela... aquela coroa encalhada ali? Não, não, não. É outra, outra, outra. Ah, mulher do cabra! Oh, garçonete! Pois não, senhor? Vai querer falar alguma coisa? Que isso, Canda? Me chamando de seu, nem parece que me conhece desde pequeno, que até já namorei sua irmã. É, mas agora ela tá casada, vô? Mulher casada, mulher capada, não, calma, calma. Me entrega um copo de água. E uma cervejinha pro rapaz. Faz favor, dona. O tal do Zenildo chega a que horas? E o senhor quer o quê do meu marido? Posso saber? Temos assunto a tratar. Que tipo de assunto? Do tipo de mulher enxerida num médio bebeiro. Olha, seu filho do marido! Calma, 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 calma. O moço, ele foi num bar do Divino? Não disse que elas voltaram, não. Num bar do Divino? Tem certeza? Rebanho de desgraça? Olha o barro aqui dentro do meu bar, daqui é um bar de família. Cabra, tem uma coisa pra lhe dizer. Quando eu tava vindo pra cá, topei com a deusa. Toda arrumada, cheirosa que nem uma flor. Me parece que ela ia cantar lá no bar do Divino. E digo mais, longe de me fazer fuxico. Mas vi Zenildo indo pro mesmo lado. Ei, raio que os partam! Hoje elas vai junto! Eu tô só com a gota! Cheira lá lá daqui presto! Oh, canta! Vem pra onde, mulher? Oh, meu Deus! Que panavra doido foi esse? Jesus! Por isso que eu não gosto de bar. Só dar dedo no cu e gritaria. Mas eu sempre falo. Vamos vender esse bar e abrir uma mercearia. Mas Zenildo nunca me ouve. Oh, Dalva! Onde que tu põe amarrar o teu jegue? Dalva! Armando? Eu ainda nem gostei que tu tava aí. Aliás, a gente já tinha ido embora também. Que isso, Dalva? Assim você machuca meu coração? Tantos anos me cortejando, me conheço há muito tempo e ainda sou invisível pra você? Falei essa palavra. E era pra machucar. Ah, mulher ingrata! Mulher cruel! Dalva! Só agora eu reparei uma coisa. Estamos só eu e você nesse bar. Quem disse? Deus tá vendo. Você sabe que esse bar é a melhor coisa aqui do vilarejo, né? E tu sabe que o pé é do meu marido, né? Ah, o Zenildo. O Zenildo é como se fosse um irmão pra mim. Gosto muito. Dalva, você sabe que eu souber a sua causa, né? Armando, a gente demorou por um tempo, mas... Não deu certo. Éramos dois fragotes. Nem beijados sabia direito? Oh, cara, você vai fazer papel de trouxa outra vez? Você não aprende mesmo. Oh, Dalva, o Zenildo não te merece. Eu tenho uma coisa aqui na minha garota pra te falar há muito tempo. Falando ou não, você já sabe a resposta. Zenildo tem outra. Bem debaixo do teu nariz. Aham. Não vem com essa não, viu? O pobre do Zenildo? Mal sai de trás desse balcão. Tadinho dele. Você fica inventando mentira. E o que é isso aqui? Posso provar? Acompaar? O que? Acompaar? Acompaar? Acompaar. Acompaar? Trouxe ela pra estar aqui no bar, não queria dar Natélia. Quando ele estava certo, homem nenhum presta, nenhum. O Zenildo vai ver, eu vou acabar com ele. Ele vai ver, eu vou arrancar, eu vou capar ele. Eu vou matar o Zenildo, ele vai ver, eu vou matar ele. O que é isso, Dalvinha? Você é um anjo, uma flor, não mata nem um mosquito. Deixa com Deus. Deus criou, ele mesmo resolve. Você ainda está nova, roliça, há de achar um cabra que lhe queira. E queira abrir com você uma mercadoria, um barzinho, um lugar silencioso. Sem todo esse tormento que é esse bar, essa confusão toda. Ele vai matar teu marido, Dalvinha, pelo amor de Deus. O marido da cantora de cabaré. Se a gente não for agora, ele vai morrer. Um bom, né? A carta da carta onde? A rapadura, não. Volta aqui, Dalvinha. Volta aqui, Dalvinha. Volta aqui, suas malucas. Não se metam nisso. Deus criou. Ele mesmo resolve. Quem vai olhar o bar? Quem vai olhar pra mim? Só uma vez, Dalvinha. Olha pra mim. Só uma vez. O que é que eu preciso fazer? Nossa, uma vez, Dalvinha. Só uma vez. Meu Deus. Eu quero beber o que? Isso aqui acabou. Mas quem der basta? Oi, meu Deus. Amém. Amém. Senta aqui. Não tenha tanta pressa. Senta aqui. Pra que toda essa angústia? Quebra o teu silêncio. Se abre comigo. Desembucha, cabra. Desembucha. Eu quero ver se tu é macho mesmo. Eu falei que ia ter consequência. Eu já lhe disse, seu Cornélio. Não houve nada, homem. Não houve nada. Jogue na minha cara os detalhes. Beijou ou não beijou? Beijou ou não beijou? Foi com roupa ou sem roupa? Onde que tu passou a noite? Comeu ou não comeu aquela rada? Ela se engasgou. Qual foi a parte que ela mais gemeu? Pra que essa tortura, seu Cornélio? Pra que essa tortura, homem? Eu já lhe disse, mesmo se eu tivesse feito. Eu não diria. Nenhum homem merece ouvir isso. Homem que é homem tem que saber ouvir os detalhes. Pra usar as armas contra os inimigos quando for necessário. Eu só tava na hora errada, no lugar errado, seu Cornélio. Se não tem bolas pra assumir, não vai se importar se eu estourar seus badalos. Não, foi só uma vez, seu Cornélio. Foi só uma vez. Aqui mesmo, ó. Aqui mesmo. Depois do show. A deusa... A deusa me roubou um beijo. Ela me roubou um beijo, mas foi só. Não passou disso. É... Depois... Depois eu arranquei e fui embora. A dalva. Eu só tenho a dalva, seu Cornélio. Eu nunca aqui olhei pra outra mulher. Nunca. Se eu tenho que acreditar em mim... Também não vou dizer que... Também não vou dizer que eu... Que eu não fiz só pra não me engabar e ser macho. Também não vou sair por aí arrotando de macho alfa. Quer acreditar? Não quer acreditar? Paciência. Paciência. Eu morro de consciência limpa. Morro de consciência limpa, viu? Eu sei a mulher que eu amo. Eu sei domar ela de um jeito direitinho... Pra que ela não vá pegar a outra assim ó... No meio da rua. Quer atirar? Atira! Mas isso não vai fazer a deusa gostar mais de você? Seu corno ouro. Ai, égua! Seu filho de uma ronquifúncia. Comendo ou não comendo aquela aba... Tu vai pagar pelo que tu te amecer. Deníldo! 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 Fala comigo! Por favor! Fala comigo, Deníldo! Meu bem! Respira! Dalva! Dalva! Você? Dalva! Eu não fiz aquilo, Dalva! Adeus! Só respira! Só respira! Só respira, Deníldo! Seu vagabundo! Se trocar por uma cantora de cabaré! Se bem é uma diva! Deníldo! Deníldo! Alguém ajuda! Por favor! Deníldo! Quem vai me abraçar? Quem vai cuidar de mim? Quem? Alguém estará no quarto sem Deus? Senhor, Deníldo! Alguém ajuda! Alguém ajuda! Alguém ajuda! Quase, quem vai se tratando de cabaré! Por favor! Boa! Seja isso! Melhão! Vnies! Beníldo! Acorda, TED lá! Beníldo! Acorda, TED lá! Coiviizou! Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo! Ai meu Deus, sai daí! Bonito! Muito bonito, né Sayonara? Então é assim que tu disse que vai pra casa depois do show? Me traindo com esse Paulo Caneco! Aqui ó, Deusa do Arrocha! Aqui ó! Para com isso! Para de gravar isso! Larga de show! Larga de show que você não acha! Me traindo aqui ó! Com esse Paulo Caneco! Eu sei que eu te dei tudo! O cara é droga! O cara é droga! Aqui ó! Eu! Mano do Carmelho! Vou colocar meu chão aí, galera! Eu vou colocar meu chão aí, galera! Sua puta! Olha aqui, sua puta! Aqui ó! Quem vai saber? Ninguém vai acreditar nisso! Eu sempre te dei tudo, Deusa! Cabelo, leite! Porra, Deus! Quem vai sair de fora agora é corneiro! Ah! Ah! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu sou Leonardo Alves Pereira! Eu não amava eu! Hoje já tá com feira! Tô vagabundo, mas porra! Eu não amava eu! Ai, sim! Deus é minha filha! Ah! Ah, bom dia! Ah, bom dia! Ah, bom dia! Ah, bom dia! Aquele desgraçado, já não basta ter me deixado um belo par de chips, ainda me deixou uma caixa cheia de entulho. Eu só vou devolver. Ontem eu já tava lá. Mas de ontem também. Mas eu não vou ter recaída. Não ter cerveja. Eu só vou devolver a caixa. Eu só vou devolver a caixa. Eu só vou devolver a caixa. Não vou olhar de novo pra aquele corpo. Eu só vou devolver a caixa. Dauba! Dauba! De querer amar todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado do meu coração Ser assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Tive sempre jogado É o pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor